Bom dia rapaziada, pesqueiro Recreto Favos, sabadão 29 de abril, 7 horas da manhã Rapaziada, tem algumas vagas aqui No meio, praticamente, tem pouca vaga O meião do tanque tem praticamente lotado Estamos com 103 pescadores no lago E tem algumas vagas lá em cima na cabeceira Hoje vai soltar 200 kg de vaga O pesqueiro está aberto 24 horas Beleza rapaziada? Vai abrir bastante vaga no meio do tanque Depois das 6 horas da tarde Pesqueiro, restaurante Recreto Favos, em Capivari, São Paulo R$70,00 para pescar 12 horas E o peixe que pegar leva embora R$50,00 6 horas, o peixe que pegar leva embora E hoje no serve-service Provavelmente tem feijoada Show de bola Aberto 24 horas E o restaurante funciona das 11 da manhã Às 2h30 da tarde R$50,00 para pescar 12 horas da tarde R$50,00 para pescar 12 horas da tarde R$50,00 para pescar 12 horas da tarde